Fala aí galera, aqui é o Homem-Aranha, passando aqui no início do vídeo pra pedir o like, a inscrição de vocês e comenta a hashtag Homem-Aranha aí nos comentários pra ajudar muito o canal, beleza? Por favor, tamo junto e bom vídeo pra todo mundo! A Bebê Gueno foi comprar água e mandou eu consertar o carro da minha vida do céu! O que que é isso? Você tinha mandado eu consertar seu carro, Bebê Gueno! O que que você fez? Você roubou essa Porsche, deixa eu ver! Paz, paz! Uhul! Toma, salafrário! Aí, alguém dá um fix nesse carro aqui pra ele ficar inteiro, por favor, filho? Então tá ótimo, olha só gente, eu acho que hoje nós podemos ir lá na favela dos nossos parceiros que é na França e a gente pode subir o morro deles pra gente fazer novas amizades e ver como é que eles estão! Como é que eles são, papai? Eles são legais? Eles são heróis igual você? Filha, mais ou menos, eles sequestraram o seu irmão igual eu te falei, sabe? Então eles não são muito heróis, mas depois a gente fez as pazes e aí a gente acabou fechando uma parceria muito legal entre o Homem-Aranha e eles e aí ficou show de bola, tá bom? Ah, então tá bom, se você tá falando... Fala, rapaziada! Opa! Papai, me deu um minuto de gente! Bill Clayton tá me ligando. Fala, Bill! Como é que você tá? Tranquilidade total? Bom, né, meu lindo? Eu tô aqui só de olho em você, viu, tá bom, safado? Fala pra mim, tu tem alguma coisa boa aí pra nós aí? Fizendo de quê? Fuzil usada? É, uma fuzil usada tava boa pra nós hoje, hein. Tá de quê? Tá de uma poxa roxa, né? Isso. Tô aqui na França, mano. Fizemos uma parceria com a família dos moleque aqui. Tá na França não, vagabundo? Porque... Não? Aqui é o quê? Como que ele não... Não é a França não, aqui é o Ballas. Entrei no bagulho errado, esse pai. Papai, não, 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 mano. Entrei no bagulho errado. Ô, vou ter... Ô, calma aí, calma aí, Bill. Ô, aqui não é França não, bora. Ô, chefe, a bandeira é muito igual, chefe. A bandeira é muito igual. Não, tamo junto, tamo junto. Vambora, filha. Entra aí, filha. Meu Deus, eu não achei a França de jeito nenhum. Então a gente vai ter que tentar procurar em outro lugar. E outra coisa que a gente vai ter que fazer também é procurar o Coringa. Porque a gente falou pro cara lá da favela que a gente ia conseguir encontrar quem era o Coringa. E falar pra eles. Então a gente vai ter que começar a investigar isso e fazer outras atitudes pela cidade também. Foi ele, ó. Foi ele. Foi ele. Foi aquele ali, ó. Ali da frente ali, ó. Foi ele, meu pai. Foi ele, filho. Ele que roubou meu carro mais cedo, filho. Pega, pega, filho. Pega, filho. Olha lá. Eu vou pegar, eu vou pegar. Eu corro mais rápido. Eu corro mais rápido. Foi tu, né, bandido? Foi você, né? O que foi? Tu que é bandido, né, pai? Tu que é bandido, né, pai? Que roubou meu carro hoje mais cedo. Olha a menininha aqui. Você é a menininha de ontem? Ele é um homem, mano. De ontem quando? Ah, então desculpa. Confundi, perdão. Não. A minha filha é outra. Então você parece ser um cara de bem, né, brother? Aham. Não, eu acho que eu conheço sua filha. Ah, ali ela ali. Ali ela ali, ó. Aí, filho, é seu amigo esse cara aí? Filha, é seu amigo esse cara aí? Não sei. Qual é o seu nome? Ontem, ontem, o menino da Daphine. Ah, sim, é meu amigo, papai. Eu tenho negócios, negócios, negócios. Ah, olha lá, hein. Filha, você não pode aceitar nada de estranhos, hein, filha. Esses caras aí hoje, ó. Ainda mais balafine nesses caras aí, tatuados aí. Ainda mais balafine nesses caras aí, filha. Você viu Jesus Cristo, papai? Eu vi o tio Ben e voltei, rapaziada. Caralho, tá forte mesmo. Quem é que me meteu o tiro? Seu próprio filho. Ô, foi tu, filho? Foi a polícia. Opa, não precisa não, chefe. Eu tenho regeneração aranha, não vou ficar gastando dinheiro com isso não. Ô, doutor, me dá aqui um tratamento aqui, doutor. Tu tem sentido de aranha aí? Então toma. Não, 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 vai ser não. Ô, eu amo o Homem-Aranha, eu sou seu fã, mano. Ô, chefe, tamo junto, viu? Desculpa, tu... Você me deu um tiro, mas eu te amo, mano. Também te amo, eu adoro meus fãs, mano. Eu dei um tiro porque tu era suspeito. Ô, deixa eu ser seu filho. Deixa eu ser seu filho, cara. Eu nunca tive um pai, cara. Na moral, cara. Eu nunca tive um pai, cara. Pô, eu também... O mais próximo de um pai que eu tive foi o tio Ben, cara. Ele morreu, pra tu ver como é que é. Fala se eu não sou parecido, se eu não sou parecido com a cara com a minha aranha. Deixa eu ver. Bozinho, véi. Nossa senhora. Ô, chefe, tem gente boa, viu? Mas a gente aqui vai ter que agora pegar aqueles policiais, porque eles meteram uma bala na família ananha. Isso me deixa com muita raiva. Vou pegar a polícia, vagabunda, nessa cidade. Bora, bora pegar a polícia agora. Bora, polícia. Eu vou meter a fogo nessa polícia. Eu não tô nem ligando. Pegaram a minha arma. Pegaram o meu lançador de teia. Meu Deus. Eu podia... Oi? Cadê a moto? Cadê? Roubar, 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 roubar. Opa. Opa, tranquilo aí, chefe. Tranquilo, chefe. Tranquilo. Abra a moto agora. Miranha precisa da ajuda da humanidade. Essa moto emprestada aqui, ó. Fala, troca. Fala. Fala, bicho. Troca essa moto por um elemento. O quê? Um elemento que fura... Um elemento no furante. Ah, papai. Sai de perto tudo pra ele. Sai de perto tudo pra ele. Tá, dá pra ele. Sai de perto. Dá pra ele, filho. Sai todo mundo de perto que ele vai dar pro cara ali. Aqui não dá, papai. Sai, sai, sai. Você... Ele tá na maldade. Ele tá na maldade. Vai embora que essa família é louca. Aí, de mil vezes. Ele vai, papai. Fala, bom dia, Dôme. Olha, eu tô malhando o glúteo, fala. Ninguém vai te roubar aqui, não, mano. Tá maluco. Pode ir, pode ir. A gente tá aqui só pra garantir que esse melhante não vai te roubar. Esse de cabelo rosa aí. Sim, sim. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. O problema é seu. Ele é suspeito. Ele tá garantindo. É, ele tá garantindo que eu não vou roubar. Que isso? Ele vai dar pu... Roubou. Ele roubou, viu? Roubou. Aí, vamos montar uma gangue. Vamos montar uma gangue nós tudo aqui. Vamos montar, vamos, vamos, vamos. Meteu o louco aí, o Sparrow. E aí, rapaz? Estropelando o Homem-Aranha é porque... Ó, ó, bora. Sobe geral e vambora. Bora, rapaz! Que agora o bagulho vai ficar louco. Sobe nos prédios. Sobe nos prédios aí, mano. Aqui, aqui, aqui. Quero ver se você é bravo. Calma aí, calma aí. Não, não, calma aí. Vamos fazer a boa aqui primeiro. Não corre muito, senão meu PC vai sair bem a dele. Massa. Não, esse carro aqui é ruim, mano. Aí, ó. Meu Deus do céu. Faz a boa, faz a boa que eu vou ficar te esperando aqui. Homem-Aranha, Homem-Aranha. Você me ajuda num bagulho depois, aí, tá uma doutora ali do hospital que ela é muito chata. Ajuda, ajuda, ajuda. A gente apaga ela. Vai, vai, vai. Como que é a boa? Como que é a boa? GG. Ih, deu, 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 deu. Não me larga aqui, por favor. Não, tá maluco. Vou te largar não, meu chefe. Tamo junto. Por favor. Não, 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 velho. Por favor. Quanto que eu paro? Quanto que eu paro? Não, nunca. A polícia, só se a polícia vim, tu para. Vai morrer. Fala, filho, o cara. A gente tá fazendo a boa aqui, filho. Que bom, não sei quem é o que eu vou vir, papai. Não sei quem é, não, filhão. Não sei quem é, não. Quem é você? Que porra é, velho? Aí, faz a boa, filho. Tá te chamando de... É minha boa, mané. Eu tô te xingando. Papai, eu tô com dó. Então eu continuo com dó. Você tá com dó de quê, mané? Aí, tá com dó de quê? Tá com dó de quê, filho? Tá com dó de quê, filho? Vai, 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 vai. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Bora, 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 bora. Rouba o cara aqui, rouba o cara aqui. Tá com dó de quê? Tá com dó de quê? Ah, não dá. Ele tá muito longe. Bora, 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 bora. Nada para, bora, bora. Aqui é um pau. Verda roça! Cadê, cadê? Vamos, vamos, vamos. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Era eles, era eles. Fala da roça! Aí, fizemos a boa com aqueles trouxas aí. Ele tá me perseguindo ali no cliente agora. Vamos lá, vamos lá procurar aí, vamos lá procurar. Me ajuda a dar um trampo aí, cara. Eu quero irritar uma doutora. Opa, opa, peraí, peraí, peraí. O nosso brother aqui, ele tá querendo ir ali no hospital porque tem uma doutora muito chata ali, ele tá querendo dar um jeito nela. A gente tem que acabar com pessoas chatas, papai. Temos que acabar com pessoas chatas porque de pessoas chatas já tem muita nessa cidade. Vambora! Aqui é que o super-herói acaba com todo mundo que é chato! A gente vai fazer o seguinte, olha só, o plano é o seguinte. A gente vai... Tem um lugar... Mas a gente sabe que é a doutora. Então, mas o plano é o seguinte. A gente vai parar num lugar bem distante do hospital porque o hospital é safe e não dá pra usar a arma. Então a gente vai parar na frente ali, ó. Subir aqui na estrutura. Tu vai atrair ela pra porta do hospital e vai deixar ela paradinha... Tipo, por aqui assim, tá vendo, ó? Por aqui assim, ó. Enquanto eu cruzar os braços... É. Deixa ela mais ou menos por aí. Atrai ela aqui pra fora, beleza? A gente vai ficar ali... Dali do outro lado da rua te vendo. Fechou. Vai, 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 vai. Eu vou chamar ela e falar... Vem aqui, doutora. Eu quero trocar um papo. Isso, isso. Aí você vai não vir. Aí você vai não vir. Você vai falar assim, não, é questão da prefeitura. Certeza que ela vai vir. Tá bom. Pode ir, pode ir. Filho, para o carro aí e vamos lá. Você tá com a arma aí, tá, filho? Tá com o lançador de teia. Vem cá, então. Vem cá, vem cá. Ó, você vai ter que ficar daqui mirando a arma lá. O cara vai atrair a mulher pra fora do hospital. Tu vai e lança a teia nela, filho. Tá bom, papai. Vamos ver se ela aparece. Eu queria só a porcaria de um binóculo, filho. Eu não tenho. Ele tá lá. Fechou, papai. Ele tá lá, ó. Ele tá lá, ó. Ah, a doutora não deve estar online. Tá aí não? Tá aí não? Ela falou que vai tomar um chá que ela já volta. Perfeito. Vamos ficar aqui aguardando. Vamos ficar aguardando. Eu vou tomar um chá também que eu tô todo bugado. Já é, já é. Já é, já é. Estamos aqui esperando. Filho, filho, roubaram o meu carro aqui embaixo. Acabei de ver um cara em off aqui. Acabei de ver um cara que saiu com o meu carro daqui. Roubaram o meu carro aqui, filho. Filho, papai. Agora você vai fazer uma coisa. A gente vai ter que ir atrás. Vou ter que ir atrás. Não tem ninguém. Vou atrás de quem? Não tem ninguém aqui? Bora pegar aquele bandido. Essa hora ele já desmanchou o nosso carro, filho. Já era. Eu aposto que foi aquele bandido. Eu aposto que foi aquele bandido que tava comigo. Foi ele que enganou o nosso apujão aqui, né, papai? Exatamente. Ele é traidor. Traidor, traidor. O que a gente faz com traidor? Vinga. Ô, meu brother, desmancharam uma Lamborghini vermelha aí? Não, não. Isso não foi aqui que trouxeram. Bora, família, bora, família. Bora procurar aquele vagabundo. Entra aí. Entra aí, família. Fica de conversa, não. Vambora. Vambora. Opa. Entra, bebê-aranha. Uhul. Gente, aqui tem um outro desmanche de carros aqui dos bandidos. Vamos ver se eles desmancharam aqui, ó. Opa. Fala, meu truta. Aranha. Aqui, me dá uma informação. Você sabe se desmancharam aranha móvel aí com vocês, meu brother? Aí, o vagabundo. O vagabundo aqui, ó. O vagabundo aqui, ó. Sai, sai, bandido. Sai, seu bandido. Desce do carro. Desce do carro. Vamos conversar tranquilo. De homem pra homem. De homem pra homem. Tu vai me passar as informações do bandido que roubou meu carro. Eu tô acabando de procurar ele. Duvido, filho. Tu tá me enganando, filho. Eu acho que eu vou acreditar. Tu vai chegar dirigindo o carro roubado do meu filho. Depois do meu carro ter sido levado. E tu quer que eu acredite que tu não é parceiro do cara. Tu acha que eu sou otário. Vai fazer o quê? Pera aí. Nada, né? Tu tá se escondendo dentro desse blindadinho teu aí. Aí, eu abro a janela pra tu aqui, ó. Não adianta abrir a janela, meu brother. Não, eu abro a janela. Não adianta abrir a janela, não adianta. Porque não passa nada aí, não. Não passa nada aí. Ah, tu que é ratão. Não, ratão. Ratão é tua mãe, filho. Vou te pegar na pista, hein, bandido. Vou te pegar na pista, hein. Aquele papel lá. Se foi na área vermelha, é só reclamar lá na prefeitura. A gente não gosta de ficar fazendo essa paradinha, de ficar chorando com a prefeitura. O aranha móvel de vocês é uma lamburacã vermelha? Isso, isso. Vermelho com a roda azul. Ela veio aqui, sim, senhor, viu? Veio aí? Porque eu vi ela aqui na frente primeiro. Depois o cara entrou lá, entendeu? Entendi. E aí, aquele otário ali, tá? Mano de preto, velho. Acho que é da Itália. Mano da Itália. Mas pode ter certeza aí, ô, Nero. É da Itália, é da Itália, meu parceiro. Fechou, fechou, meu padre. É da Itália que tá aqui, papai. Fechou. Homem-Aranha, você por acaso tem algum clipe do carro lá na garagem, no hospital? Tenho, tenho sim, tenho sim. Não, meu chefe, não precisa não. Não precisa não, não precisa não. Relaxa, pô, relaxa. É assim, a gente que paga, entendeu? Porque não é certo pegar na pista. Não, relaxa. Quem sou eu pra cagar a regra, né, filho? Quem que é a gente pra cagar a regra também? É, a gente não quer cagar a regra. De vez em quando a gente também faz uma ou outra que não pode também, então tá tudo certo. Ah, o Henrique. Oi. É quem? O Henrique. Papai, eu quero o Fusquinha. Eu quero o Fusquinha, papai. Eu quero o Fusquinha. Opa, que Fusca bonito, padrinho. Aí, ó. Aí. Eu quero o Fusquinha, meu amigo. Sabe o que normalmente, papai? Sabe o que eles fazem? Fala, filho. Aqui, papai. Eles fazem isso. Filho, para com isso, moleque. Palhaçada, rapaz. Só teia na cara. Quem tem vacância? Oi, experiência. Ela me reclama. Vamos, papai. Ah, eles querem essa gente boa. Como, papai? Itália. Você, seu safado. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar com o teu amigo. Fica ligado. Você ri, mas você não perde por esperar. Eu sei que tu tá trabalhando junto com o Duende Verde, seu trouxa. Sim. É, filho. Eu acho que a gente, a cada dia, tá se enfiando em mais encrencas nessa cidade. Mas não tem problema nenhum, porque o Homem-Aranha tá aqui pra isso. Então, vambora, família Aranha! Uhul! Palhaçada! Eu vou pular também! Uhul! 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 Uhul!